Se inundar os corpos, tua glória, Senhor Em tua presença, Senhor Vamos provar o quão real é tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar o quão real é tua presença 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 Feche seus olhos, feche seus olhos nessa noite Experimente, experimente na glória de Deus Comece a caminhar, comece a caminhar pra mais fundo Comece aí, comece aí que o seu coração queime por Jesus essa noite Saia do controle essa noite, saia do raso Saia do comum, saia do natural Não se preocupe, não se preocupe com ninguém Jesus te espera, o água te espera Você é livre, você é livre, você é livre Receba mais de Deus, receba a vida de Deus Receba mais de Deus, seja cheio do amor de Deus Seja cheio de Deus Seja cheio de Deus Em apaixonados, chame a atenção dele Em suas mãos, em sua voz, em seu coração Em apaixonados, em sua voz Aquele que é, aquele que é, aquele que eternamente há de ser Jesus, 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 Jesus Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Te amamos sempre a glória Te amamos, te amamos, te amamos Eu já vi Eu já vi Eu sinto o seu coração Eu sinto o seu coração Eu sinto o seu coração Aleluia Aleluia Jesus, 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 o rei da glória Haroldo Hey, aplauda o rei da glória Aplauda o rei da glória A CIDADE NO BRASIL 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 Onde vem ser este O vento não periste A tua voz e a dor O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscita a morte e vive A sua fortia é invencível 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 Amém. Tu és poderoso Jesus Tu és poderoso meu Rei Jesus Eu confio, eu confio em Ti Eu descanso em Ti Oh, eu achemo, eu houbo, eu acumen a missão Em Deus Tens que abrira que eu não confio Por ti Pai, 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 pai meu Pai, 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 pai Poderoso o Seu nome é Poderoso o Seu nome é Pra quebrar cadeias Poderoso o Seu nome é, poderoso o Seu nome é, pra curar toda dor, poderoso o Seu nome é, Jesus, 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 nós temos dois anos, deixe-me lá, deixe-me lá, Jesus, 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 Jesus. Poderoso o Seu nome é, Jesus, 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 O que é isso? Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Eu me compreendei Eu me compreendei Eu me compreendei Eu me compreendei E enche-me de novo Eu me compreendei Eu me compreendei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu me compreendei Eu me compreendei Eu me compreendei Espírito, Espírito Eu me compreendei